O alô são especial, meu parceiro Valdeci, São Paulo O artista e a manicure, é de vasinho dos 10 rapaz Pode balançar e comer algo assim, ó Pensa no interior, é lambada, é piseiro Quando eu caio no forró, eu caio na bagaceira Tem loira e tem morena, descendo até o chão Eu pego essa morena e vou fazer Fazer festa no interior, é lambada, é piseiro Quando eu caio no forró, eu caio na bagaceira Tem loira e tem morena, descendo até o chão Eu pego essa lourinha e vou fazer assim, ó E todo mundo tá dançando Vá cantar! Sai do meio! O nome dele é Ferrinho do Estudado Bota pra moeda meu rei Aqui é o Rivo Olha o meu patronado Fecha no interior É lambada, é piseiro Quando eu caio no forró Eu caio na bagaceira Tem loira e tem morena Descendo até o chão Eu pego essa morena e vou fazer Festa no interior É lambada, é piseiro Quando eu caio no forró Eu caio na bagaceira Tem loira e tem morena Descendo até o chão Eu pego essa morena e vou fazer assim O saponeiro tá tocando a canjão Meu cantor Casimiru A lourinha tá dançando, vai Sai do meu Aqui quer forró, meu irmão Bora, marco, paredão, galerinha dos cupins Assim, ó É o CD do pão Vai! É miúdil, 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 miúdil E todo mundo tá dançando miúdil, 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 miúdil O saponeiro tá daquele jeito, assim, ó É miúdil, 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 miúdil Eu tô pegando, vai, vai É miúdil, 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 miúdil Eu tô babando É meu Dio, meu Dio, meu Dio, meu Dio E todo o Santo é meu Dio, meu Dio, meu Dio É meu Dio, meu Dio, meu Dio É eu, tua loura e a morena, meu Vai, 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 vai Sai do meio Ei, sim, ó Galerinha da Conceição Pode balançar e comerá Bora Rodrigo Bancadão Bora Júnior, meu rei Aqui é a banda do porrão, menino Estou Uh-la-lá Time das amigas, time dos amigos Pode balançar e comer água Aqui é porrão, só no vestido Olha o neguinho aí, véi Bora lhe tomar produção, meu rei Eu sou um motoqueiro, muito apaixonado A mulher do meu pedaço, gosta do meu agrado Motoqueiro que elas gostam, motoqueiro preferido A mulher que sai comigo, esquece que tem marido Ela tá que tá que tá, eu tô e tô que tô Todo dia eu tô trocando o óleo do meu motor Eu tô e tô que tô, ela tá que tá que tá Todo dia ela bebe, atenção que vem ficar Bora, aí Olha lá Bora, peraí, nos teclados, meu rei A parceira que eu mais gosto, não sabe que economia Ela quer ficar comigo, toda hora, todo dia Quem sai como toqueiro, fica doido, apaixonado Ela diz que eu tô contudo, o marido tá com nada Ela tá que tá que tá, eu tô e tô que tô Todo dia eu tô trocando o óleo do meu motor Eu tô e tô que tô, ela tá que tá que tá Todo dia ela bebe, atenção que vem ficar Todo dia de manhã, sete horas mais ou menos Ela tá me esperando, tá doidinha me querendo Ela diz que vem chegando, eu tô indo trabalhar É mentira por nós, vai, atenção que vem ficar Ela tá que tá que tá, eu tô e tô que tô Todo dia eu tô trocando o óleo do meu motor Eu tô e tô que tô, ela tá que tá que tá Todo dia ela bebe, atenção que vem ficar Eu sou um motoqueiro muito apaixonado A mulher do meu pedaço gosta do meu agrado O motoqueiro que elas gostam, o motoqueiro preferido A mulher que sai comigo, esquece que tem marido Ela tá que tá que tá, eu tô e tô que tô Todo dia eu tô trocando o óleo do meu motor Eu tô e tô que tô, ela tá que tá que tá Todo dia ela bebe, atenção que vem ficar Galerinha da Baixa Grande Ribeiro Vai! Vai! A parceira que eu mais curto, não sabe que é economia Ela quer ficar comigo toda hora, todo dia Quem sai como motoqueiro, fica doida, apaixonada Ela diz que eu tô com tudo, o marido dela vai se arroia Ela tá que tá que tá, eu tô e tô que tô Todo dia eu tô trocando o óleo do meu motor Eu tô e tô que tô, ela tá que tá que tá Todo dia ela bebe, atenção que vem ficar Todo dia de manhã, sete horas mais ou menos Ela tá me esperando, tá doidinha me querendo Ela diz que vem chegando, eu tô indo trabalhar É mentira por nós lá, pra pensão é ganhosa Ela tá que tá que tá, eu tô e tô que tô Todo dia eu tô trocando o óleo do meu motor Eu tô e tô que tô, ela tá que tá que tá Todo dia ela bebe, atenção que vem ficar Ela tá que tá que tá, eu tô e tô que tô Todo dia eu tô trocando o óleo do meu motor Eu tô e tô que tô, ela tá que tá que tá Todo dia ela mel, vai de sol e vem ficar Vai, 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 vai Olha o neguinho aí Vai, vai É o Riva, é Riva Gravando 100% qualidade Sai do merro Vai Galerinha dos paredões de som Para JuniCB Se inscreva no nosso canal do YouTube Oficial Porrozão Novo Estilo Arroba Porrozão Novo Estilo No Instagram Vai, 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 vai Vai, vai, vai Chegue de show Estourou, meu ré Saquei porrozão Novo Estilo de Redação Para todo o Brasil Bora lhe tomar para os seus sabentos E aí? E aí? E aí? E aí? Vem pra cá Bora sacudir Bora balançar Ei doidinho Chega vem pra cá Bora sacudir Bora balançar Cachaça a luar No meio da mulherada Eu gosto é da pá Não quero saber de nada Cachaça a luar No meio da mulherada Eu gosto é da pá Não quero saber de nada Em final de semana Eu ligo meu paredão As norrinhas tão descendo É quebrando até o chão Em final de semana Eu ligo meu paredão As norrinhas tão descendo É quebrando até o chão Vem dançar 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 Chega e vem pra cá, bora balançar, bora sacudir Vem com pá, chega e vem pra cá, bora sacudir, bora balançar Cachaça a rua, no meio da mulherada Eu gosto é da farra, não quero saber nada Cachaça a rua, no meio da mulherada Eu gosto é da farra, não quero saber nada E final de semana, eu ligo meu paredão A norrinha tá nascendo, é quebrando até o chão E final de semana, eu ligo meu paredão As gatinhas tão descendo, é quebrando até o chão E vem dançar, porró, vem dançar, porró, vem dançar, porró, vem dançar na rã, arrochando o nó E vem dançar, porró, vem dançar, porró, vem dançar, porró, vem dançar na gartinha, arrochando o nó E vem dançar, porró, vem dançar, porró, vem dançar, porró, vem dançar na gartinha, arrochando o nó E vem dançar, porró, vem dançar, porró, vem dançar, porró, vem dançar na gartinha, arrochando o nó E vem dançar, porró, vem dançar, porró, vem dançar o nó E vem dançar, porró, 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 vem dançar Estouroi Fora de um set de dois pancadão Ulalá, meu rei Olha o neguinho aí Eita, porração Especialmente o meu parceiro é de vancinto 10 Em São Paulo, meu rei Esquiteto Vem, senhor Olha só Arrebeca o chocolatinho onde ela Não se vova, não se apega Vai tirando a roupa dela Olha só Arrebeca o chocolatinho onde ela Não se vova, não se apega Vai tirando a roupa dela E não é por teu bico Ainda que tu quer lixo Nem tenta correr o risco Senão vai pagar rito Quem tem, tem dinheiro Tem Tem que garantir parceiro Ela só sai com quem tem dinheiro Ela só sai com quem tem dinheiro Ela só sai com quem tem dinheiro Interesseira Rebeca, vai de carro O que tu pega, menino? Feca, menino? Feca, menino? Feca, menino? Eita! Aqui pode balançar e comer água Olha o neguinho aí, velho Estourou! Bora, ferinha, velho Olha só Arrebeca o chocolatinho onde ela Não se vova, não se apega Vai tirando a roupa dela Olha só Arrebeca o chocolatinho onde ela Não se vova, não se apega Vai tirando a roupa dela E não é por teu bico Ainda que tu quer lixo Nem tenta correr o risco Se não vai pagar mim Tem, tem, tem dinheiro Tem Tem que garantir parceiro Ela só sai com quem tem dinheiro Ela só sai com quem tem dinheiro Ela só sai com quem tem dinheiro Interesseira Rebeca, vai de carro Ela só sai com quem tem dinheiro Ela só sai com quem tem dinheiro Ela só sai com quem tem dinheiro Interesseira Rebeca, vai de carro Ela só sai com quem tem dinheiro 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 Interesseira Rebeca, vai de carro E tu é a caminha O nome dele é AR Gravação, meu rei Galerinha de bom Jesus Galerinha de atenção Saca é porrozão, novo estilo Bora cá, meu patrão, meu rei Saque é porrozão, novo estilo, meu rei Para Zé Carlos Produções Rochinha Produções Fora JN Produções A virtude Ou você sempre me procura Meu fraco é a sua cama Sabe como eu gosto Fala que me ama Eu Finjo que acredito Mas eu De novo me prejudico Você não me faz bem Mas sabe tudo o que eu gosto Eu tento fugir Mas eu sempre volto Você não me faz bem Mas sabe tudo o que eu gosto Eu tento fugir Mas eu sempre volto Estourou, meu rei Bora lá, Produções Bora cá, eu lago Entretenimento É o rei da mídia, meu rei Por você sempre me procura Meu fraco é a sua cama Sabe como eu gosto Fala que me ama Eu Finjo que acredito Mas eu De novo me prejudico Você não Me faz bem Mas sabe tudo o que eu gosto Eu tento fugir Mas eu sempre volto Você não Me faz bem Mas sabe tudo o que eu gosto Eu tento fugir Mas eu sempre volto Você não Me faz bem Mas sabe tudo o que eu gosto Eu tento fugir Mas eu sempre volto Você não Me faz bem Mas sabe tudo o que eu gosto Eu tento fugir Mas eu sempre volto Eita! Redenção pra todo o Brasil Brasil Bora galerinha da Pia Samba Galerinha da Barra Verde Especialmente meu parceiro Traíra Produções Bora galerinha Buri de Bastido Urussuí Bora balançar aí comigo assim ó Mas quem é que entenda o coração Quando dá o sentido certo Ele vai na contramão O meu amor próprio Já perdeu o jogo Nesse vai Fica Eu tô Que nem um Quando cê vai Fico pensando Sobre o ser humano Deus Igual cê faz Comigo Me pega de jeito Cê ainda te odeia Se veste Sai falando Quando quiser de novo Eu te ligo Me usa Me xinga Me engana Mas me segura Com o maço Quem é da cima da cama Me usa Me xinga Me engana Mas me segura com o maço Que me dá cima da cama Usa, xinga, me engana Mas me segura com o maço Que me dá cima da cama Me usa, me xinga, me engana Mas me segura com o maço Que me dá cima da cama Tô soando e se ouvindo Quando quiser de novo eu te ligo Mas quem é que entende o coração Quando dá o sentido certo ele vai na contramão O meu amor pronto já perdeu o jogo Nem se vai e fica, eu tô que nem um gol Quando cê vai, fico pensando sobre o ser humano Te usa igual cê faz comigo Me pega de jeito sem já te ouvir Se veste e sai falando Quando quiser de novo eu te ligo Me usa, me xinga, me engana Mas me segura com o maço Que me dá cima da cama Me usa, me xinga, me engana Mas me segura com o maço Que me dá cima da cama Usa, xinga, me engana Mas me segura com o maço Que me dá cima da cama Me usa, me xinga, me engana Mas me segura com o maço Que me dá cima da cama Sua no seu ouvindo Quando quiser de novo eu te ligo E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Tá osso sem você, tá osso Tô que nem cachorro louco Abandonado, jogado no meu fim Tá osso sem você, tá osso no calor faz frio Minha alegria sumiu Minha alegria sumiu Minha alegria sumiu Sem minha costelinha Sem domingo e coxinha Sem meu bebê Por Deus, Ave Maria É baí, noite e dia É muita covardia Se eu te ligar, cê na tendência Cê tá pedindo pra morrer Amorego, amorego Mas se você voltar eu saio do pé Amorego, amorego Tô com saudade desse do nosso nego, né? Do nosso nego, né? Do nosso nego, né? Tô com saudade Do nosso nego, né? Do nosso nego, né? E amigo, assim ó Tá osso sem você, tá osso Tô que nem cachorro louco Abandonar, jogado no meu filho Tá osso sem você, tá osso Num calor faz frio Minha alegria sumiu Cê é minha costelinha Sem dor nem de coxinha Cê é meu bebê, o Deus, a Vim Maria É pai, noite e dia É muita covardia Se eu te ligar, cê não atender Cê tá pedindo pra morrer Amor é, amor é Mas se você voltar eu saio do boteco Amor é, amor é Tô com saudade desse Do nosso nego, né Do nosso nego, né Do nosso nego, né Tô com saudade do nosso nego, né Do nosso nego, né Do nosso nego, né Tô com saudade do nosso nego, né Do nosso nego, né Do nosso nego, né Tô com saudade do nosso nego, né Do nosso nego, né Do nosso nego, né Tô com saudade do nosso nego, né Pode balançar aí com me aba Porra só um novo estilo, meu irmão E ata! Rimou! Bora aí, isso aqui é ruivo Para meu parceiro na água Vê senhor!